Olá pessoal, tudo bem? Hoje, vim mostrar pra vocês um pouquinho do castelo aqui da minha cidade. Eu moro em Pombal, fica entre Coimbra e Leiria. É bem no centro do mapa. E vamos comigo que eu vou mostrar um pouquinho. Time is barely on our side I don't wanna waste what's left The storms we chase are leading us And love is all we'll ever trust Yeah No, I don't wanna waste what's left And now we're in love We'll go Through the wastelands, through the highways Through my shadow, through some... Gente, aqui dá pra ver a cidade toda. Aqui eu tô só na frente do castelo, eu nem entrei ainda. Ali é o centro, é bem o centrinho mesmo. Chama Praça do Cardal. Ali é uma igreja famosa aqui da Senhora do Cardal, sei lá do que. E a cidade. E ali foi onde eu fui esses dias com os cãezinhos. Mas no último vídeo, eu fui passar com eles, mas no assunto. Pode. E aí We'll go Through the wastelands, through the highways And on and on We'll go A gente vai subir lá em cima Quatro exercícios Gente, o castelo era assim Antigamente, olha Que legal Diz em 1936 Música Descobrindo cheiros medievais Música Esse é o reflexo de onde a gente passou agora E essa é a vista daqui de cima do castelo E aqui a gente consegue ver lá embaixo também Onde a gente passou, a gente veio por ali E essa era a vista do castelo E aqui em cima tem essa bandeira de Portugal E aqui é uma visão meio que de 360 graus do castelo Ali fica o mercado Ah, e aqui é um cemitério, galera Gente, e essa é a linha do tempo aqui do castelo Se vocês quiserem ver, é só ir pausando o vídeo Simba E aí sim 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 Gente, e esses aqui Eram os poços Tem aqui Não dá pra ver lá embaixo Porque colocaram coisas, né E este Uh É fundo Não parece Gente, e acabou por hoje Gente, e acabou por hoje Gente, vou fechar aqui a porta da minha casa, tá E ir embora E é isso Se vocês quiserem um dia visitar Vocês que moram por aqui Aqui são os horários E é isso Bom pessoal, então Esse é o castelo de Pombal É da cidade onde eu moro Aqui é bem comum as cidades terem um castelo E esse é o da minha cidade Bom E dando aqui os créditos É o meu amigo que me ajudou O Caio Porque eu precisava, né Sozinho eu não ia ter conseguido gravar Como eu gravei E eu vou terminar agora o vídeo Com um pouquinho do pôr do sol Que eu sou apaixonada aqui do castelo Pra vocês verem E é isso Qualquer dúvida Qualquer coisa que vocês quiserem Me mandar Me mandem aqui No meu Instagram Vai estar aqui no final E me sigam lá Se vocês quiserem ver mais conteúdos diários E essas coisas Se vocês quiserem ver alguma coisa daqui É isso Então Beijinho Tchau E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti